Olha lá, uou! Eu acredito! Loja tá cavalo, moleque! Tenho 30 desse, 15 desse aqui, que eu vou comprar 180. Aê! 130 não, 50. Tem PEC pra cara. Temos 95 Alfa PEC, eu vou começar, obviamente, obviamente com esses aqui, que eu não arrumo nada. Tem 13 anos que eu não arrumo nada com esses Alfa PEC, velho, com esses Beyblades. Vambora! Bora! Ó, começamos bem, branquinho, pumps. Olha como é que ele vai. Que merda, hein? Só o Beyblade. Branquinho de novo, mano. Arabesque. Esse não para, velho. Forma colorida, arabesque e tudo mais. Fui bem errado. Já vai, velho. Tá gravando já, mano. Live tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Ó! Ô! Ê! Ah, não, perdi o hype. Ficou travado, mano. Só branquinho, mano. Ó! Tem mil desse aí, que eu já tirei já, velho. Mil! É tre... É do... Ô! Não. Nem um azulzinho pra contar a história. Não consegue, né? Só os bancos cinzentos já tem também. Se tudo der certo, a gente consegue comprar outros Alfa PEC, cara. Por quê? Porque... Deixa eu juntar dinheiro. Só os duplicados, ó. Opa, azulzinho, azulzinho, azulzinho. Não tirei um ainda aqui, mano. Não tirei um! One and three and two and one! Talvez se eu falar com o Echo, é um bagulho bom, mano. Viaje astral. Estral, meu pinto. Ó, com o Echo, ó. Ah! Pelo menos é azul, mano. Elfico. Pelo menos com o Echo é uma coisa que eu não tenho, né, guys? Ó! Pelo menos não tenho esse Elfico. Elfico. Gostei, gostei. Completamente perdido, mano. Ah lá, meu Deus. Meu Deus, Havaí, velho. O Havaí tá decadente, mano. Ó! Não veio um douradinho pra gastar as torras. Vermelho, rosa. Vermelho ou rosa, porra? Não sei. Ô! Não vai, mano. Só dupliquei, Teddy, velho. Só dupliquei. Ô, 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 cacete. Que agulha. Já tenho 30 dessa, velho. 30 dessa. Olha lá. É a mesma, velho. É a mesma, mano. Meu Deus do céu, cara. Não é possível. Vamos soltar um 12 por 1 pra ver se... Pra se dar uma melhorada, mano. Ô! Viu? Falei que tá faltando. Falei. Que porra é essa, velho? Tanque americano de prástico. Caraca, mano. Ó lá. Vou botar um tanquezão na ave. Se eu tanco alguma coisa, né, mano? Deixa eu ter sido pior. Meu Deus do céu. Tração. Alô, cara. Adorei. Mais um, mais um, hein? Vamos ver. Pelo menos, quando... Rola o 12 por 1. Que coisa horrível, velho. Péssimo, guys. Jesus amado. Infectado. Infectado também os alfa-packs. Só vem cocô. Realmente. Cocô. 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 Artístico. Deve ser. Pelo... Eu não tenho. Porra, que bom. Pelo menos eu não tenho, velho. Essas formas aí. Olha as camuflagens dos caras, mano. Mano, uns quadrados. Porra, velho. Dá pra um design fazer uns bagulho maneiro, mano. Porra, que treco bizonho, cara. Olha isso, velho. Pelo amor de Deus. Não consegue, né? Já tem. Gerdeado. Olha lá. Oh! Eu acredito! Musa banana. Musa banana, velho. Musa banana, velho. Que merda, hein? Não pode estar de sacanagem, velho. Um bagulho amarelo, cara. Caralho! Oi! Azul. Meu Deus, velho. Que treco medonho, cara. Pelo menos eu não tenho, mas também não uso nada, velho. Até agora não é que eu vou falar. Pô, essa aí eu vou botar, velho. Essa é o... Chip do slayer. Tem o ser mil. Ser mil! Um monte de boss. Olha o... Azulzinho. Cinza, dupliquei ainda. Não basta ser cinza e duplicado, velho. Olha lá. Olha lá. Não vai, não vai, velho. Não vai. Havaí, meu pinto. Uh! Eu tenho que fazer... Vamos! Sempre acreditei, velho. Eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei. Ah, velho. Que merda é essa, cara? Onde que é isso aqui? O que é isso? O cara que treco bizarro de feio, velho. Mano. Tô triste e não tô feliz. Que bosta, velho. Mais um. Até essa é mais bonita que aquela merda de bananão. Bananão. Péssimo, velho. Já tem. Todos da Valk. Possível, impossível. Já tem. Bananão. Opa. Azulzinho. Roxinho dupliquei. É, né? Do alegria de pop, dura porra. Que merda. Não consegue, né? Não consegue, velho. Um bagulho impressionante. Artístico. Chama lá. Cada hora tomando um bagulho. Roxinho. Porra. Aí sim, mano. Primeira que eu gostei. Tribunal. Legal e bonito. Aí. Maneira, tribunal, hein? Ó. Pã. Maneira. Essa aqui é maneira. Essa aqui é maneira. Essa aqui é maneira. Bota no outro, meu amigo. Tá quase lá, velho. Tá quase lá. Meu Deus do céu, gente. Cara, me diz o que faz isso. Olha essa camuflagem, velho. Porra, que treco bizarro, velho. Sarara. Criolo. Já tenho, velho. Vem. Não. Vai dar, não. Chuga, caramira. Ticra, catica. Não dá. Cada hora que eu tento fazer uma mandígua diferente, ele dá. Explosão, já acabou. Olha só a camuflagem que os caras me criam, velho. Olha a camuflagem que os caras me criam, velho. Que merda é essa? Não sei. Meu amigo. Azuzinho. Azuzinho. Ah, vai, vai se fuder, velho. Ô, louquinho meu. Eu não sei quem falou. Pô, vamos fazer uma camuflagem pra Ash. Pedra colorida. Pô, ficou maneiro, mano. Ficou manx. Quanto mais idiota, melhor. Olha lá. Não vai, não vai, não vai. Vai, vai. Esse aí tem 100 anos também, velho. Olha lá que ele vai. Opa, azul. Roxinho, Roxinho, Roxinho. Porra, isso que é tomar no olho. Já tem. Tartaruga. Um pouco de cutuca. Olha lá. Não vai. Vou mandar um doce por um pra melhorar. É a hora de virar, empatar esse jogo, velho. Vamos lá, velho. É, uma visão de garrafa. Meio do tiroteio. Prá, prá, prá. Agora é douradinho. Já saiu na TV esse jogo. Pistão. Oi! É a terceira que eu tiro dessa, invasou, velho. Invade um alfapack de outra aí, ô imudiça. Ah lá. Não vai. Não consegue. Jack pirata. Olha o Jack. Terceira. Olha que camuflagem bosta. Olha só. Grama. Ó, sol, 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 sol. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Molokai, velho. Molokai meus ovos, cara. Azul, azulzinho, azulzinho. Olha lá. Já tem. Tem tudo também, velho. Olha lá, ó. Como é que vai? Não vai dar, não. Meu Deus do céu. Olha que treco bizarro de feio, velho. Que treco. Ó, horror! De novo, velho. Tem um leão da montanha no meio dela. Essa até que é bonita, né? Mas eu já tenho. Não dá, galera. Não dá. Não dá. Azul, melhor que nada. Já tenho construção. Meu Deus do céu. Não acredito. Não acredito. Só vi isso, cara. Distintivo. Chucaram... Mira. Web. Lome arana. Vem pro pai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Maralim! Maralim! Não vai dar, não, velho. Não vai dar, não, mano. Não é possível. Brasil! Olha lá. Aham. Jesus Cristo. Eu tenho tudo, velho. Chupa, neném! Tenho tudo, velho. Todas eu tenho, velho. Todas, cara. Parabéns que meu... Ó, tem que pegar bem no centrinho aqui, ó. Ó, ó, ó. Já tem pulso bronzeado. Tenho. Oh, não vai. Não vai, velho. Não vai mesmo. É a Petúnia. É a quinta vez só nessa live que eu tiro esta merda. Petúnia. Olha lá. Não vai, não. Não consegue mesmo. Afectado. É. Ótima camuflagem. Olha lá. Acabou, eu não arrumei, foi nada. Se fodeu. Esse aqui, pelo menos, foi uns bagulho novo, bom, né? Que eu paguei, né? Um momento, amigo. O outro eu paguei também. 180 mil, pô, não vem porra nenhuma. Relaxa, mano. Vamos lá, galera. Esse aqui, ó. Até o Beyblade aqui é mais maneirinho, né, mano? Até o bagulho aqui de botar o beracoteco do Beribob, ele é... Xana, vamos lá, primeirinho. El primeirinho. Olha esses raios de luz. Já vem azul, né? Pra fuder de vez. Porra, é uma maneira, hein? Ó. Essa daqui é a maneira. Uhul! Essa aqui é a maneira. Curti. Agora eu paguei, né? Então, pagando bem que mal tem, né? Um momento, amigo. Xavadim, xavadim, xavadim. Vamos embora. Jeans grosso. Nunca nem vi. De couro pumps. Olha lá, maneiro. Essa aqui é maneiro, velho. Essa aqui tá maneiro, galera. Essa daqui tá uniforme e tem aro. Olha lá! Só tem azul essa aqui também. Pistolinha, pistoleiro. Tranquilo, com silenciador. Essa aqui, essa coleção aqui tá maneiro, guys. Essa coleção aqui tá maneiro, velho. Essa coleção aqui eu tô curtindo, meu. Xumpum. O que será? O que será? De o que será? É o Redegria, Branco Melão. Da Alibi. Isso é maneiro, hein? Esse é pumps, hein? Esse é pumps. Douradim sempre quando vem. Motivo de couro. Essas são as skins que a gente tá jogando lá agora, guys. Porra, maneiro também. Motivo de couro. What the fuck is this? Best hunt, best hunt. Best hunt. Farorest, caboclo. Rochito. Porra, maneiro, hein? Rasgue e costura. Olá, Marilene. Já tomou uma rasgada, já? Que deselegante. Tô com a maneira, guys. Curti. A gente podia, pô, dar uma efeitada melhor nas armas, né? Botar um... Dragão voante. Né, mano? Dragão voante, cabuloso. Ô! Vai! Travou. Rochito. Twitch. Guardião robusto. Ó o dronezinho dela aqui, velho. Olha que foda, mano. Dronezinho numa caixinha de couro aqui, mané. Ó. Isso aqui é maneiro, velho. Isso aqui eu curti, guys. Rochito. Porra. Uma vez que parece que caiu de cara no cocô, velho. Cara cheio de barro. Ó, mochilinha de couro. Naquele pique, estrelão bolado. Ah, maneiro, maneiro. Galera, atividade sendo o que? Cá, doa. Street Vibers. Street Vibers. Porra, bonita, hein? Ó. Tranquilo. Essa é maneira. Essa eu curti, guys. Essas coisas aqui de... Parece de madeira, né, velho? Hand guarda. Parece o hand guarda da... A coronha da AK. Verdade. Acho muito maneiro, velho. Uh. Piu. Cromo brasileiro. Cromo brasileiro. Olha a marra, meu. Essa cara do capitão aqui é muito maneira, velho. Combinou até com a roupa, velho. Combinou até com a roupa. Ó. Cara de mal, hein, mano? Dropar com esse capitão aqui, hein? Shine, hein? Tio canamira. Tio canamira. Segura o tcham. Amarra o tcham. Segura o tcham, 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 tcham. Segura o tcham. Olha esse bigode do capitão, velho. Melhor ficar com a máscara, velho. Ó o bigadinho. Ó o bigadinho do cara. Porra, esse capitão do cara que é fácil. Só tem um olho, mano. Ó. 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 Combinou com o headgear também, dá. Ficou legal. É coisa de vaca, parece. Coisinha de vaca, velho. Capitão tá cansado mesmo, viu? A carinha de cansado dele, velho. Capitãozinho tá cansadinho, velho. Olha lá. Ó. Roxito. Abri e voltei, viu? Não. Uh. Maneira. Pro caí. De pena que eu não uso essa arma, velho. A 12 é muito cavala, velho. Ó, mas essa parte de couro aqui, brilhando. Olha que maneiro, velho. Olha a coronha ali. Achei maneiro, guys. E aqui, ó. É forma de couro de vaca também. Apollo Creed entrou no R6. Pô, parece mesmo que bom. Parece mesmo, velho. Cheira. Cheira. Show. Caraca, vaca branca e marrom, mano. Olha o nome dos bagulhos também, velho. Ó, chapéu feminino, velho. Que demais. Chapéu feminino, mano. Aquele chapéu de perua, tá ligado? As mulheres mais velinhas que usam, tá ligado? Eu tenho um problema. Roxito. Porra, isso é maneiro. Monóculo. Hard. Hard. Isso que é um chapéu de macho, ó. Um lado... Pá. Não tem pena no... Porra do chapéu, mano. Pena que esse boneco aqui, ó. JJ. E o jatinho. GG, mano. GG. Ô. Agora o uniformezinho dele, ó. Sela bronco. Pistolão no couro, relógio de marca. Ainda tá com uma adega aqui na... Quê? A adaga. A adaga é outra coisa. Uma adega de vinho ali pra tomar durante a trocação, tá ligado? Delícia. Rorotito. Porra, aí tá com cara maneiro, hein? Aí tá com cara maneiro, hein, mano? O outro parece que ele caiu de cara na merda, velho. Isso é um chapéu de macho, velho. Olha o chapéu de macho. Porra. O cara que mastiga a abelha pra comer o mel, mano. Olha lá. Palitinho na boca. Olha o palitinho. Errou. Depois vocês vêm. Volta a live aí. Setim. Setim. Setim, setim, mano. Maneiro. Curti. Thermite, os caras não fazem nada. Thermite, tipo... Nem sei o que é o Thermite. Thermite não existe, velho. Thermite realmente não existe. É um operador que a galera fala... Oh, ho. Ô, luco. Eu tô brabo. Eu tô brabo. Gostei, hein? Da cave. Bonito. Tá vivo o cabelo dela, mano? Bandana voodoo. Olha o cabelo dela, ó. Pessoal, aquela porra que eles verrem malditos ficam sacudindo, saculejando, mano. Agora parou. Curti. Esse chapéu tá mais macho que o outro lá do... Nem sei o que tava usando. Juros de troca. Beleza o nome. Essas camuflases tão maneiras, velho. É a verdade. Não minto. Essas camuflases tão maneiras, mas... Parece uma... Aquela parte da SVD aqui de madeira, ó. Traje de salão. Porra. Ó, o Glaze. Acabaram com o menino, velho. O Glaze tava maneiro pra porra, velho. Pô, acabaram com o cara, mano. Só que não. Traje de salão ficou maneiro também, guys. Porra, essa tá maneiro, velho. Tá maluco. Essa tá maneiro, velho. Ó os detalhezinhos aqui, ó. Aqui, ó. Que doideiro, ó. Os detalhes aqui também, ó. Pô, tá muito maneiro essa, velho. Essa pra mim foi a campeã de campeões. Ó. Que isso. Caralho é a coroa, velho. Ô, cara é a coroa, mano. Porra, deram tirando um baço aqui, hein, mano. Foi o Glaze. Maneiro, maneiro. Bordô e couro. Ficou legal. As roupas tão muito bacanas, velho. E alguns Jedi Gears também. Tá muito maneiro, velho. Win. Porra, a Ash sempre é foda, né, velho. Pode botar ela com um diúdo na cabeça que vai ficar foda. Ou cabelinho sacudindo, tá vendo? Olha lá. Nossa senhora. Tá com vida porra, louco, velho. Olhou. Olhou. Olhou, olha que bonitinho. Pampsi. Vigia do estábulo. Horrorosa. Nossa, velho. Horrorosa. Essa aqui eu não gostei, não. Então fica de olho que amanhã pode ter sorteio. Aba larga. Isso tá maneiro, velho. Esse Red Gear tá maneiro. Da Twitch. Outra coisa. Twitch, acho que o que a galera faz pra eles fica... Pros dois, ele fica muito bom, velho. Na moral mesmo. Ruim. Ô. Ah. Porra, isso tá maneiro. Esse eu vou usar, hein. O orçamento pesado, velho. Porra, tá bonitão. Vou até equipar daqui a pouco, velho. Nossa, velho maneiro. Olha lá. Xerifão, né, mano? Vou até equipar. Falta mais um... Pô, vou equipar agora. Xerifão, né, mano? Pamps. Vrei. Vrou. Jesus amado. Capacete do oeste. Porra do oeste mesmo, velho. Cabeça quadrada da porra, hein. Capacete do oeste, mano. Olha lá, velho. Horroroso. Acabou, galera. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.